Meus amigos e amigas Vamos unir minha gente E formar uma corrente Batendo em linha de frente Defender nossa nação Ao nosso povo querido Vai a minha saudação E aos que tem preconceito Pobre deste cidadão Pra tal doença da mente Só Deus tem a solução E o homem cheio de si Só produz ingratidão É como o homem invadiu Seu raciocínio é vazio O bom caminho saiu Fugindo a lei da nação A natureza é perfeita Deus a fez bem trabalhada O sorriso da criança Nossa inocência é revelada Mas nunca queira ser grande Nosso ego não é nada Os grandes na covardia Contra a lei tem trabalhado Vamos firme minha gente Deus está do nosso lado Nós vencemos com amor O bem será exaltado